Fala galera, beleza? A Suplementos Mais Baratos me enviou alguns pré-treinos para eu dar uma avaliada e eu tô aqui com o Insane, aquele do palhacinho da Demolabs, que é um suplemento esportivo formulado para aumentar a sua energia, o foco e a resistência durante os treinos. Esse produto é muito conhecido pela sua poderosa combinação de ingredientes que são projetados para impulsionar o seu desempenho físico durante o treino de musculação. Os seus principais ingredientes são a cafeína nidra, que proporciona um aumento significativo de energia e alerta, essencial para você ter treinos mais intensos. A beta-alanina, que contribui para o aumento da resistência muscular, retardando a fadiga e permitindo que você faça treinos mais longos e mais eficazes. A L-citrulina, que aumenta o fluxo sanguíneo, melhora o fluxo sanguíneo, a oxigenação muscular e pode aumentar o desempenho e a recuperação. A niacina, ou vitamina B3, que auxilia no metabolismo energético e pode melhorar a saúde da sua pele e do seu cérebro. E a creatina, que aumenta a força, aumenta a explosão muscular e favorece mais ganhos de massa. Como usar esse pré-treino? Deve ser consumido sempre antes dos treinos, geralmente de 15 a 30 minutos antes, para garantir que seus efeitos estejam ativos durante o exercício. Eu só não recomendo nunca que nenhum estimulante seja utilizado após as 15 horas para não atrapalhar a qualidade do seu sono, porque não adianta só você dormir, você tem que dormir bem. A Demolabs é uma empresa conhecida no mercado de suplementos esportivos, valoriza muito a inovação, a qualidade dos produtos e ela tem muito compromisso em fornecer suplementos que sejam bem eficazes e seguros para todos os praticantes de musculação e atletas sérios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.